Olá, meus queridos, muito boa tarde. Quem fala aqui é o professor Caio, professor de física do canal Educação e a gente está iniciando mais uma aula de física da semana, tá? Mais uma aula de física da terceira série. Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, a galerinha que está aqui com a gente de Ribeiro Galiota, Santa Cruz dos Milagres também estão presentes aqui com a gente, é um prazer estar aqui com todos vocês. E a gente, galerinha, vai começar na aula de hoje a tratar de um outro tema, continuando o tema de indução magnética. Bom, na aula de hoje a gente vai tratar da Lei de Lenz e Lei de Faraday, mas eu lembro que eu deixei com vocês uma atividadezinha de casa, né? Para responder essa atividade, a gente vai pegar alguns minutinhos dessa aula, para que a gente relembre um pouquinho quando a gente estava falando de fluxo de indução magnética. Porque esse fluxo, ele vai ser de vital importância, ele vai ser muito importante para a gente, para entender as leis de Lenz e de Faraday que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Bom? Então, nessa data do dia 27 de setembro, a gente vai, na disciplina de física, trabalhar esses dois conceitos, né? Que é o conceito da Lei de Lenz e da Lei de Faraday. Hoje, a gente vai iniciar o trabalho com a Lei de Lenz. Nas próximas aulas, a gente vai tratar, estaremos tratando, respondendo, resolvendo questões também sobre a Lei de Faraday. Beleza? Bom, galerinha, os nossos objetivos são compreender o fenômeno da indução eletromagnética. Então, esse objetivo aqui, a gente precisa sair da nossa questãozinha. A gente precisa sair da Lei de Lenz, verificando, compreendendo esse objetivo aqui, que é a indução magnética, verificar as diversas maneiras de variar o fluxo magnético, compreender a Lei de Lenz e compreender a Lei de Faraday. Esses são os objetivos para o nosso objeto do conhecimento, chamado Lei de Lenz e Lei de Faraday. Certo? Bom, para a gente, então, relembrar o tema de indução magnética, o tema de fluxo de indução magnética, a gente vai retornar para a nossa questãozinha que ficou para casa na última aula. Foi na última quinta-feira. A questãozinha dizia o seguinte, uma espira retangular de 2 metros de largura e 4 metros de comprimento é colocada totalmente imersa em um campo de indução magnética uniforme e constante de módulo igual a 1. Então, aqui eu tenho um campo magnético igual a 1. É a primeira observação que a questão faz sobre o campo magnético. E esse campo magnético vai, olha só, passar em uma espira retangular retangular de 2 metros de largura e 4 de comprimento. Aqui é a área por onde esse campo magnético ele vai passar. Além disso, olha só, eu tenho linhas de indução que formam um ângulo de 30 graus com plano da espira. Galerinha, além do campo magnético de 1, Tesla, eu tenho linhas de campo magnético que formam um ângulo de 30 graus com plano da espira. Então, em relação à espira, o campo magnético faz um ângulo de 30 graus. Porém, eu já havia dito para vocês que eu não tenho que considerar o ângulo entre a espira e o campo magnético. Eu tenho que considerar o ângulo entre a normal da espira, que indica a orientação da face da espira, e o campo magnético. Aí a questão pede para que a gente calcule o fluxo do vetor indução magnética concatenado com a espira. Então, qual é o valor do fluxo de campo magnético para essa situação? É isso que a questão quer dizer. Então, jovens, eu vou separar a minha questão, esse quadro aqui, em dois. Porque, primeiro, nós vamos ter que encontrar qual é a área da espira. Antes da gente responder a letra A, a gente precisa determinar qual é a área da espira. E, para determinar essa área, a gente precisa calcular a área de um retângulo. O retângulo que tem 2 metros de largura e 4 metros de comprimento. Beleza? Então, são essas medidas para o meu retângulo. Assim, a gente pode determinar que a área desse retângulo é... Olha só. A área é base vezes altura. Quem é que está fazendo o papel da base? Seria 2 metros. Perdão, 4 metros. E a altura seria 2. Então, 4 vezes 2, você tem um total de 8 metros quadrados. Prontinho. Então, galerinha, é por onde o campo magnético vai passar. É por essa área que o campo magnético vai passar. Beleza? Agora sim, nós podemos calcular o campo magnético para a letra A. A situação da letra A então, ele pede o fluxo magnético na condição de a gente ter uma espira que forma um ângulo de 30 graus com o campo. Então, se a gente imaginar aqui uma espira retangular, a gente vai observar que olha só, as linhas de campo magnético as linhas de campo magnético elas vão estar formando um ângulo de 30 graus com a espira, com a própria espira. Então, eu vou representar aqui as linhas dessa maneira. Então, aqui é uma das linhas de campo magnético. com relação à superfície da espira essa linha vai formar um ângulo de 30 graus. Foi o que a questão nos forneceu. Foi essa ideia, né? Eu vou formar um ângulo de 30 graus entre a espira e o campo magnético. Porém, eu não tenho que olhar para o ângulo entre a espira e o campo magnético. Eu tenho que olhar o ângulo em relação à normal e o campo magnético. Professor, quem é a normal? A normal é a orientação da face da espira. A espira pode estar na vertical mas para onde aponta a face dela? A face dela está apontando para a horizontal. Então, aqui nós encontramos a reta normal. Agora sim eu posso encontrar o ângulo que a gente vai trabalhar. Então, o ângulo que nós vamos considerar na questão é esse ângulo vermelhinho aqui. que se você perceber está faltando o quanto de ângulo para a gente descobrir o ângulo total entre a espira e a normal. Vou refazer minha pergunta. A reta normal em relação à espira está formando quantos graus? Galerinha que está pelo YouTube galerinha que está pelo IPTV quantos graus eu tenho entre a normal e a espira? Lembre-se sempre que uma reta normal ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a espira com a superfície da espira. Então, a normal ela é perpendicular em relação à espira em qualquer caso. Porém dos 90 graus eu já tenho 30. Então, me falta 60. falta 60 graus para a gente encontrar o ângulo entre a normal e o campo magnético B. Professor, então nós não vamos usar 30, né? Vamos usar 60. Confere? Exatamente. que é o ângulo entre B e N. Galerinha, questão de conhecimento. Você tem que saber ângulos notáveis. Qual é o cosseno de 60? E por que cosseno? Porque o fluxo magnético, A expressão para a gente calcular o fluxo é B, que é o campo magnético, vezes A, que é a área da espira, vezes o cosseno do ângulo. Ângulo entre a normal e o campo magnético. O campo B, nós já sabemos que vale 1. A questão nos forneceu esse dado no enunciado. A área A, nós acabamos de descobrir ao lado, vale 8. E o ângulo que eu vou usar é 60. Quanto é que vale o cosseno de 60, jovens? Cosseno de 60 graus vale 1.5 ou 0.2. Então, no lugar do cosseno do ângulo, eu vou colocar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0.5. Então, 1 vezes 8 dá 8. Com o 1 do 1 sobre 2, continua 8. Porém, vai ficar, galerinha, 8 sobre 2. Quanto é que dá aí 8 sobre 2, jovens? 8 dividido por 2 dá 4. Então, meu campo magnético vale 4 tesla. Isso para a situação da letra A, que é quando eu tenho um ângulo de 60 graus entre o campo e a reta normal. Beleza? então, entre o campo e a reta normal, eu encontro aqui um fluxo valendo 4 tesla. Professor, mas ainda tem uma letra B, não tem? tem a letra B. Olha o que que pede a letra B. Boa tarde, Josélia, Érica, galerinha que está acompanhando a gente pelo YouTube. Boa tarde, Jacobina, Pajeú, Pimenteiras, Ribeiro Galiota, Santa Cruz dos Milagres, São Gonçalo do Piauí, Urussuí, galerinha também que nos acompanha pelo IPTV. O que que a letra B pede? Ela está pedindo também o fluxo, mas na situação em que a expira é perpendicular às linhas de campo magnético. Então, galerinha, eu quero a situação em que a expira forma 90 graus com as linhas de campo magnético. A expira. A expira. Então, nesse caso aqui, a gente representou quando a expira formando 30 graus com o campo. Você está vendo aqui que a expira e o campo formam um ângulo de 30 graus. Mas eu não uso o ângulo de 30 graus, eu uso de 60. Por quê? Porque eu tenho que analisar o ângulo do campo com a orientação da face da expira. Agora, na letra B, eu quero o fluxo magnético para essa situação aqui. olha só a situação. Eu tenho agora uma expira que está, jovens, olha só, perpendicular ao campo magnético. Campo B e olha só, superfície da expira e olha o ângulo. presta atenção no ângulo. Campo magnético e a expira formam um ângulo de 90 graus. Porém, como eu falei para vocês, tem que ter o cuidado de não olhar para a expira e o campo, e sim para qual direção a face da expira está orientada. então, a face da expira se orienta para cá, para a direita, que é o sentido para onde ela se orienta. E se ela está orientada para a direita, quer dizer que ela está, a sua normal está na horizontal. lembrando que entre a normal e a expira tem que formar um ângulo de 90 graus. mais eu olho para esse ângulo, não, eu tenho que olhar para o ângulo entre o campo e a normal. Aí, eu vejo que entre o campo e a normal eu tenho um ângulo de 0 graus, já que elas são duas retas paralelas, ambas orientadas na mesma direção e sentido. Então, nesse caso, o ângulo que nós vamos usar é um ângulo de 0 graus cujo cosseno de 0 graus vale 1. Então, aqui eu tenho um fluxo máximo. Todas as linhas de campo vão passar por essa espira. Para calcular o meu fluxo, então, será o produto de B vezes A, campo vezes a área, vezes o cosseno do ângulo. Então, será fluxo igual ao campo que vale 1, a área que vale 8, e o cosseno de 0. Assim, eu fico com 1 vezes 8, vezes 1. Dá um total de quantos, jovens? 8, Weber. Então, aqui nós encontramos o fluxo máximo para esse caso. quando o fluxo for máximo, ele vale, nesse caso aqui, 8, Weber. Perfeito? Galerinha, vamos lá. eu vou te dar um minutinho para cada tela, um minutinho para cada tela para que você possa printar, anotar as principais informações que você não conseguiu anotar durante a resolução. Bom? Então, um minutinho para essas três telinhas. Um minutinho para essas três telinhas. tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto